Sem mancada, sem pederastia. Não, não, é pra correr. Aquele bagulhinho do come, come? Não, não. O que ele foi pensar? Não, eu nunca ia pensar nisso. Pederastia, eu bato neurônio. Tu que der. Quando tem vaselina, então... Os caras passam, né? Passam. Aí, meu amigo, passou do segundo round pra pegar. É muito difícil. É. Você, normalmente, você finaliza suas lutas na knockdown ou... Não, mas eu tenho muita chave de braço. Chave de braço. Deve ter uns três armelocos aí na carreira. Que é difícil, né? Porra. É mais do que esse regulamento. Eu gosto mais do... Eu pegava o braço. Por que que tu pega... Por que tu... Cara, porque eu gostava disso no jiu-jitsu. Eu acho que, porra... Acho que... Treinou pra caralho. Não sei. O regulamento, você vai cair na posição, você não sabe. No braço, não. Você tá ali. Você pode... Tipo, você olha pro cara, você pode bater ou não bate. Você tem mais controle do cara. Você tem mais controle do cara ali, né? No estragulamento, não sei. Ele fica com as mãos livres no estragulamento. Você tá por trás. Você não vê, você não tá olhando pro cara. Na chave de braço, você tá olhando pro cara. O que você tá fazendo. Pô, quando o cara... Já rolou contigo de tu segurar um cara assim no estragulamento, uma parada assim? Ou alguém fazer contigo até apagar mesmo? Ah, com certeza. Tipo, tô falando numa luta valendo, caralho. O cara não bateu e apagou. No treino, no treino já. Comigo já. É? No treino. Na luta já... No Japão já... Dois caras já dormiram comigo. Tá no meio dia, né? Tô no protocolo. Aí tu olha assim, qual é, irmão? Tô no protocolo. Tá com sono aí? O cara dorme, você vai pra trás dele, bota ele sentadinho no seu joelho. Ei, irmão. Ele já acorda querendo catar tua perna. Fala, não, não, não. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Traz uma água pra ele. E quando tu apaga, é tipo, é igual tu falou, tu sonha. Tu sonha, tu sonha. Tu sonha. Toda apagada que você dá, você dá um sonho. Você tem um sonho. Caralho. Espera, o que tiver mais preso na tua cabeça, tu vai sonhar. Que doido. Maneiro. Não, é gostoso. Vamos apagar aí. É gostoso. É a vozão da apagada. Caralho. Interessante, cara. A apagada é... Mas apagar assim no estrangulamento é pior ou melhor que apagar na porrada? Melhor é, né, porra? Estrangulamento é melhor, estrangulamento é melhor. A porrada é um choque, cara. Pô, mas a porrada... É um choque, cara. É um choque. Mas a porrada não é... Não tem um lance... É, tem um lance de que assim, ela vem... Tomou uma porrada, tu apaga. Tu apaga. O estrangulamento deve ir ficando cada vez mais tenso, né? Você vai tentando respirar, vai tentando respirar e vai... Vai batendo a ondinha assim, sabe? Entendi. Tum, tum, tum. Aí tu apagou. Entendi.